Aí ele pegou e falou, mano, dá um grau aí pra mim ver. Aí eu peguei a moto dele e saí, parça, acelerando, sem apertar o freio. Aí ele, mano, você já tá quase cortando, você já tá ficando bom. Vamos pro rodograu que lá você vai aprender. Aí eu falei, ah, o cara que sabe virar tá falando isso, né, vou com ele. Falou, tô monstrão. Mas na hora que eu cheguei lá no rodograu, fiquei mandando os graus. Os caras tá saindo, tá saindo, enquanto todo mundo agita, né, você já fica com... Você fica mais emoção, né? É, quando eu chego lá, o quê? 9 horas da manhã, 10 horas da manhã eu caí. Deu uma horinha de treino pelo menos, tá? Deu uma horinha, parça, eu cheguei, fiz uma média e saí, andando com a moto e caí, parça. Eu mandei um grau assim, ó. Na hora que ela veio aqui, eu falei, o que eu faço, né? Eu não cheguei nessa parte, nunca tinha chegado naquela parte. Tá ligado? Pô, para aqui, vamos voltar à aula, voltar à aula, tá ligado? Nunca tinha chegado naquela parte, né, parça. Aí eu peguei, soltei a perna, na hora que eu soltei a perna, já bati o pé no chão e quebrou o joelho. Pau, assim, ó. Ai, tipo, você bateu... Eu bati o pé, aí o pé puxou o joelho e eu bati o joelho depois. Pau, de mau jeito. Caraca, meu. Estrela, né? Engastei a moto lá. Nossa, doeu, hein, mano? Doeu a moto? Oxe, quebrou, tipo, a frente, assim, a traseira destruiu, que ela virou pra trás. Quebrou uma par de coisa. E seu pé ficou suave? Isso é louco, o bagulho, eu não conseguia mexer, assim, ó. Porque tava, tipo, sei lá, parecia que o osso tava enroscado, mano. Aí eu peguei, fiquei deitado no gramado, assim, ó, sentindo uma dor. Quai, seu app de vídeos curtos.